Foi realizada a reconstituição do homicídio do goleiro Flávio Júnior, de 22 anos, morto a tiros em uma lanchonete, em outubro do ano passado, em Governador Valdares. Miguel Brás e Wellington Cunha acompanharam os procedimentos na noite desta segunda-feira e trouxeram a reportagem que está aqui. A reprodução simulada ocorreu no local onde a ação criminosa foi registrada e teve como atores, policiais civis e algumas pessoas que presenciaram o crime. As equipes tiveram o trabalho de refazer cada detalhe. Flávio Júnior Gomes de Souza, de 22 anos, estava em uma lanchonete com amigos no dia 15 de outubro do ano passado, no bairro São Cristóvão, em Governador Valdares. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito também estava no local. Saiu e, momentos depois, na companhia de outra pessoa, em uma motocicleta, voltou armado. O homem atirou contra Flávio, que foi perseguido pela dupla e caiu a poucos metros do local, onde foi alvejado por mais disparos. A polícia civil explicou que a reconstituição foi realizada a pedido da defesa do suspeito. A reprodução, na verdade, foi solicitada pelo advogado de defesa, mesmo porque o inquérito policial já foi concluído e a gente já realizou o indiciamento do suspeito que estava acompanhando a reconstituição hoje. A defesa, a princípio, ela queria tentar entender como teria sido possível para que as testemunhas conseguissem identificar o suspeito. Então, não foi uma iniciativa da polícia civil, foi uma ação da defesa. Parte da avenida JK foi interditada por uma equipe de fiscalização de trânsito para a reconstituição do crime. O principal suspeito, que está preso desde o dia 26 de outubro de 2022, acompanhou todos os trabalhos. Ele estava escoltado por policiais penais. As investigações começaram após o crime. De acordo com a polícia civil, o suspeito não quis apresentar a versão dele sobre o homicídio. Nem quando ele foi ouvido lá na delegacia, nem aqui, eu perguntei para ele se ele queria apresentar a versão dele, dos fatos, e ele falou que não queria. Então, a gente trabalhou só com a versão apresentada pelas testemunhas. A polícia civil ainda falou sobre a possível motivação para o crime. A vida pregressa que nós levantamos, ambos, tanto a vítima como o autor, já tinham passagem com envolvimento com o tráfico de drogas na região, e acaba que a gente recai na questão da briga de gangues na cidade. Flávio Júnior tinha 22 anos e era goleiro profissional. Ele já atuou no Esporte Clube Democrata de Governador Valadares. O caso que repercutiu, que marcou a nossa cidade, e esse trabalho aí é um trabalho processual, no âmbito do inquérito, está sendo feita então essa reconstituição, para que, no caso solicitado pela defesa, certamente para argumentos de defesa. Então, a gente acompanhou de perto, agradecer aí os meninos pela reportagem, a gente vai acompanhar de perto esse caso, que depois certamente será remitido ao tribunal do júri, se ficar assim comprovado, a questão de autoria, depende do que vai ser feito aí no inquérito.